Você está no canal oficial do Cortes do Isto Não É Podcast. Pra você poder acompanhar esse episódio completo, tá aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixa seu like e um bom vídeo. Oportunidade nenhuma, acabou, vai ser pro céu e inferno e deu. Aprendizado pros outros. Eu não vejo dessa forma. Assim como... Tu se suicidou. Tem gente que fala, ah, se suicidou, vai direto pro inferno. Eu conheço pastores, clientes meus, que perderam filhos e filhas, que se suicidaram. O pastor da igreja pegou e ligou uma semana depois na casa da mãe e do pai falando, é, pois é, que pena que teu filho se suicidou, né? Não vinha mais pra igreja, não lia a Bíblia. Agora tá no inferno, né? Quis se livrar, mas tá no inferno. Pensa a mãe e o pai ouvindo uma merda dessa. Então, cara, tá muito ridículo isso daí. O que eu acredito é o seguinte, que a gente fala, né? Antes da gente vir pra cá, vem programado, vamos dizer, tu vai viver até os 80 anos. Porque eu sempre falo, até vários cristãos acreditam nessa ideia de que já tem uma hora definida, tudo certinho. Então tu vem pra cá, tu vai viver até os 80 anos. Aí vamos lá, suicídio direto. A pessoa pega, se suicida com 40 anos. De 40 pra 80, sobra 40. Sim. Na minha ideia, durante 40 anos, que é o que sobra, essa pessoa vai ficar presa. É, vamos dizer, a cristianismo, num suposto inferno. Vamos supor, ela vai ficar revendo a morte dela todos os dias. Pá, 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 pá. Não adianta acender violinha, não adianta. Ela vai ficar ali esse tempo e acabou. E além disso, depois que ela fizer essa passagem, né, pra quem acredita em vidas passadas, ela vai vir com deficiência. Porque ela fez uma agressão muito forte ao seu espírito, tirando a própria vida. Por que que tem gente que nasce com problemas respiratórios, vamos supor? Talvez tenha se suicidado em vidas passadas e se focou. Por que criança vive pouco tempo por problemas respiratórios? Por causa disso. Por que que vem sem alguns membros do corpo? Por algum evento que ocasionou isso. Por uso excessivo desse membro, enfim. Tem uma série de especulações. Mas essa questão de nascer deficiente é porque tirou a própria vida, tá? Tirou a própria vida. Só um ponto, minha opinião. Que eu acredito. Tem parecido com alguns pontos realmente do espiritismo, né? Aquele espiritismo mais feroz, né? Sim, sim. Vamos dizer assim. Sim, com certeza. É semelhante.